Boa, chegando. Os caras estão todos por aero, moleque. Sério? Deixa eu comer maçã dourada, então. Com a maçã dourada. E vambora. Vamo pra cima, vamo pra cima. Sem medo. Vai pra cima deles que eu vou quebrar o ovo. Ou já quebraram o ovo deles. Ah, não, não, não. Eles estão indo atrás de você, calma. Ô, filha da mãe, você não vai matar o cerebelão, não. Tá pensando o quê? Eita, tá travando tudo aqui. Comba, 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 comba. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Já matamos um. O cara tá me pegando a flechada, mas o combo também. Você tá louco, parceiro. Você tá louco. Eu acho que mexeu com o perigo, não é não? Não, já foi, já vai, já vai. Aqui também vai. Já vai, já vai, já vai. Já vai pro leleu já. Olha, matamos todo mundo do time, velho. Você eliminou. Vai pro ovo. Vamos pro ovo agora. Cadê o ovo deles? Aqui, ó. Ah, geng, eles nem protegeram o ovo deles. É ovo, não é? É sim. É, então beleza. O cara tá matando na mão. Você fica matando esses caras aí, por favor? Eu fico, pode ir, pode ir. Ah, é, geng. Geng. Nossa, foi easy isso daqui. Foi easy. O cara tá... Parece que fora fica mais fácil de matar do que os caras peladão. É, pode ir pra... Tô com 33 dimas aqui, vamos... Vamos dar uma voltada lá pra gente fazer sucesso. Ah, não, não precisa, mano. A gente tá tão bem assim. Né? Vamos lá, só que os caras vão atacar a nossa... Vou pegar uma espada de dimas aqui pra mim. Só falta agora a gente tacar a rosa. Vamos pra rosa, então. Beleza. Você vai dar a ponte? Faço, 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 faço. Creio você, você tá no meio? Tá, né? Tô no meio. Beleza. Faz a ponte que eu não tenho nada aqui de proteção. Ah, aliás, eu vou pela amarela e tem uma ponte feita já. Tem? Aham. Sucesso aqui. A amarela já tá feita a ponte. É daqui que foi bem mais frenética, hein? Só que, ó... O amarelo foi tentar atacar, você viu isso, né? O amarelo foi tentar atacar e eles deram o contra-ataque. Aham. Olha isso. Ele tem que tomar coitado. O amarelo foi atacar e eles mataram todos os amarelos. Porque, tipo, eles podem estar pelados, mas... Eles batem com a mão e... Ah, tá atacando flash! Não, 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 não! Nossa, quase quebrou. Se morreu. Tô na fechada. Não acredito. Velho do céu. Mas vambora, vambora. Cheguei, cheguei. Já chega no combo. Wombo. Ah, não! O cara tá muito forte, o cara tá muito forte, meu Deus! Che... Mui. Putz grila, velho. Nossa, velho, os caras são muito bons. Eu tava com muito dima que eu tinha pegado no meio. Pega no baú, pega no baú que os caras botaram o full iron ali. Boa! Sério? Sério, olha lá. GG, deixa eu ver aonde. Ali, ali. Aqui, ó, nesse baú aqui, ó. Vou fazer mais bloco, vou fazer bloco, vou fazer bloco. Bloco aí e a gente já vai a parte pro... Beleza. PVP, tô com dois... Toma aqui maçã dourada. Não peguei pra você. Careta de dima, boa. Que é importante. Vambora, vambora. Que é fazer maçã dourada. Pera aí, eu preciso de uma espada. Eu peguei a espada de dima. Então, eu preciso da minha. Que o cara botou no inventário. Calma. Tô voltando então pra... Me dá uma... O ovo da amarela foi aí. Foi destruído? Aham. Ah, então nem precisa mais da picareta. Ganhamos então, eu acho. Não, agora só pode a gente matar eles. É. Que é difícil, porque os caras tão fortes. Deixa eu fazer um espada pra você. Pode ser de pedra? Pode ser de ferro. Beleza, então. Se bem que o dima tá roupando mais rápido que tudo agora. É. E os caras tão pegando tudo também. Então, acho que é difícil. Vamos, 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 vamos. Dima pra mim, dima pra mim. Dima. Dima, 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 dima. Eu vou... Vou partir pra cima então pros caras. Aqui. Aqui, eu tô com 10 dimas aqui, ó. Toma um pouquinho. Daí, daí, daí. Cadê você? Toma. Boa, boa, GG. Vou partir pro treto com os caras tão agora. Vou lá com você daqui a pouco. Pera aí, me espera, me espera. Vou te esperar no meio, então. Vou pegar mais dima. Boa. GG, fiz minha espada. Agora é só atacar os caras. Só atacar sem dó agora. Deixa eu só pegar comida, cara. Senão não vai dar muito certo, não. Aqui, pera aí. Acho que na ilha dos outros caras que a gente for lá tem aquele village. É verdade, verdade, verdade. Mas ok. Chegando. Pronto, chegando no fluxo aqui. Já tô na ilha da amarela já. Nossa, eles já fizeram um... Um fluar, era um reserva, cara. Sim, sim. Nosso time tá bem competente. Tá muito bom. Os caras tão muito bons. Só que eles tão com arco, então tomam com muito cuidado na ponte. Beleza. Eu vou pegar o gerador deles aqui do time amarelo, que ninguém pegou, entendeu? Tá boa. GG. A gente passa pela amarela, transforma o que tem que transformar. Isso. 10. Boa. Dá pra fazer mais uma. Ô cara, ô cara olhando com flecha pra mim. Relaxa. Sem medo, sem medo. Sem medo. Então cuidado. Tô com cinco maçãs douradas. Você quer? Tava muito ruim, mano. Velho, os caras tão muito fortes. Ah, eu não consigo quebrar aqui, velho. Que raiva. Mira ne mim, vem parceiro. Mira ne mim, parceiro. Vem, mira, 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 mira. Eita, a gente passar aqui. Pronto. Beleza, GG. Vamos. Você tá onde? Tá no time. Ah, você tá aqui? Vamos ir fazendo proteção pelas bordas? Sei lá o que a gente pode fazer. O cara tá de olho na gente, velho. Calma, deixa eu ver o que eu vou fazer. Aqui, pegar bloco. Ó, o cara tomou poção, o cara tomou poção. Vamos com ele, vamos com ele. GG, bora com ele. Ah, ele... Ele não fez isso, mano. Nossa, ele pulou. Ele caiu que nem bosta, mano. Ele só foi. Ele só foi. Ele não tá na frente, não. Bora, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Mano, como que faz arco? Se eu pegar arco é... Nossa, velho. Esses caras... É muito bom no arco, bicho. Ele te derrubou? Derrubou. Putz. Tá. Agora que ele já tenha o iron ali no baú. Por favor, tem, tem, tem. Não, mano, agora eu peguei. Tem, tem, tem. Tem foário, nossa, GG. Acho muito bom, velho. Os caras tão olhando com tudo pra cá. Time competente é outro nível, né, não? Uhum. Acho que bloco não precisa mais, né? Oh, oh. E essa é errada na flecha, parceiro? Só vai. Só vem. Mano, tô fazendo uma proteção aqui. O ruim é que tem quatro players ainda, velho. Ok. Tô até fazendo proteção, velho. E tem carinha do time verde ainda vivo, né? Isso que eu percebi. Tem, não? Uhum. Acho que não tem, não. Tem, não. Tem, não. É, tem, não. Os caras tão... Tomara que ele não me acerta. Pronto, tô fazendo um bagulho aqui. Proteçãozinha. Mano, a gente precisa de iron. Traz iron. Eu tô com nada de iron. Mas tem iron aqui nas suas costas aqui. Os caras vão matar, ó. Mano, provavelmente eles tão dividindo o time. Você tá ligado, né? Tipo, metade protege, metade ataca. Ou seja... Mano, me deram um barão, velho. Que raiva. Sério? Aham. Os caras tão vindo. Vem. Mas agora eu não faço mais picareta. Só vou fazer. Pode vir, vem, velho. Vem, velho. Vem, velho. Vem, vem. Ataca. Pode vir, pode vir. Ai. Ataca. Um maçã dourado e um set de couro. Velho, a gente tem que ir com... Tipo, em cada um... Nosso time. Tinha que se dividir. Fizeram um arco. Caraca, mano. O cara... Meu Deus. Mano, eu vou dar um beijo nesse wizard não sei o quê, mano. O cara botou um treco inteiro aqui pra mim. Já peguei tudo. Recuperei tudo que eu precisava. Só preciso de um set de coisa agora. Eu preciso de arco, velho. Eu preciso de arco. Eu preciso de dima. Eu preciso de muita coisa. Ok. Tá brocado? Tá brocado. Com certeza. Cadê nossos dimas, mano? Ok. Vamos lá. Preciso de dima. Tem como você trazer... Ah, ele... Mano, tem dois sets de dima no baú, mano. Mentira. Tem um bagulho no baú. Juro. Eu tô indo pra você, então. Eu quero trocar a minha armadura. Tô com o espalho de dima e foar. Mano, eu tô indo com o arco GG agora. GG, 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 GG. GG, GG, GG. Então vambora. Mano, a gente tem que pegar muito bloco. Se a gente pegar muito bloco, é GG, GG. GG, GG. Dá pra me pegar bloco, então. Tô com 55 irons. Um banco de... Aquela areia. Cende alguma coisa lá. Boa. Mano, eu tô com muito bloco. Agora eu quero ver os caras. Agora eu quero ver os caras, juro. Tô com muito bloco. Vamos. Eu tenho que comprar arco. Agora é hora. Mano, eu tô com um arco Impacto 1 que o cara me deu. Mano, o cara mitou. Sério, o cara do nosso time mitou. Dá vontade de dar um beijo pro cara. Vambora. Ele tá protegendo e ao mesmo tempo que ele tá protegendo, ele tá fazendo item pra gente. Que lindo, cara. Que lindo. Trabalho em equipe, mano. Que bonito. Boa. Agora ninguém segura mais, não. Eu tô com um arco Contadão também. Nossa, eu vou ficar puto se eu cair aqui. Aí os caras seguram a gente. Os caras tudo tão de arco, véi. Acho que a gente também tá agora. Pelo menos nós dois estamos com arco. Eu tô com arco Impacto aqui. Eu também. Ok. Deixa eu fazer mais. Não me acerta, cara. Por favor. O cara quer me acertar. Não me acerta. Por favor. Não, por favor. Por favor. Ah, meu Deus. Nossa, velho. Nossa, você tá vivo. Quase. Que GG. Quase. Calma, vamos fazer uma proteção muito monstra agora. É da mãe. Filho de uma mãe. Vem. Entra aqui, mano. Entra aqui. Eu jogo Coffee Duty. Não mexe comigo, não. Coffee Duty? Coffee Duty. Vamos lá. Deixa eu fazer bloco. Mano, olha isso aqui. Olha isso aqui. Não tem como a gente morrer agora, juro. Não tem como. Um é que o bloco não dropa, velho. Que horrível. Vem, cara. Ataca a flecha de mim. Só me dá flecha. Eu gosto assim. Só me dá flecha. Ele tá tentando acertar meu pé. Só que, tipo, não tem por que acertar. Acertei a cabeça dele. Eu vou acertar a cabeça dele. Sério. Ele me acertou na cabeça. Nossa, bebê. Cuidado. Ele poderia ter acertado meu pezinho, mas não adianta em nada. Cuidado, bebê. Cuidado. Vou fazer uma proteção no segundo bloco. Agora a gente tá mega proteção, velho. Não sei nem o que eu coloquei aqui. O bagulho já tô pensando errado. Peraí. Nossa, olha o nosso time o que ele tá fazendo. Olha lá. Na outra ilha lá. Vindo por cima. Ah, é? Ah, esse time é sensacional, mano. Velho. Que orgulho desse time. Caraca, vamos lá. Nossa, tem até proteção em cima agora, velho. Vai tirando. Toma, só vai. Agora eu vou eliminar esse time agora. Agora a gente vai. Sem dó nem piedade. E eles estão... Ai, meu Deus. Quase que eu morri. Não morre, bebê. Por favor, não morre. Calma, deixa eu comer comidinha aqui. Vou levar esse cara... Tá, parceiro? É vesgo? Vou levar esse cara no limbo. Vou levar esse cara pro limbo. Mano, tem... Matei um? Ah, não. Quase, velho. Tem uma molécula de sangue aqui no bagulho. Mas tem proteção até em cima, tá ligado? Então vai, então vai, então vai. Deixa eu comer um pouquinho aqui. Tá, vou quebrar pra cá. Vou começar a virar o nosso bagulho. Pronto, GG. Pronto, começando a virar, então. Engraçado que a gente é o único que sobreviveu, tipo, com ovo, né? Sim. E a partida mais longa. E a partida mais longa do mundo, velho, que já tá com 20 minutos. Juro. Eu acho que eu vou até dividir em dois vídeos, sei lá. Duas partes, né? Aham. Eu acho que valeria mais a pena. Pra eliminar um... Eliminar o Ferry, que é do outro time. Ou não. É do outro time. Sabe que a gente tá em desvantagem, né? A gente tá com um a menos. Sim. Então já, pra eliminar a nossa... Ah, pera. Não levaram o ovo? Como assim, mano? Meu Deus, que cara irritante, velho. Olha isso, mano. O cara de arco é muito chato, velho. Mano, eu tô fazendo um puta estratégia aqui. E o cara não para de tacar arco. Não acaba esse arco não, filho da mãe. Meu Deus. Power 1. Os caras tão gastando o ovo tudo em... Os ouros tudo em coisa. Em flecha. Uhum. E é o que eu tô fazendo agora também. Investindo só em flecha. Boa. Isso é bom. Mano, sabe o que você podia fazer? Podia ficar na cola deles. Tentar atacar por cima. Não, fica na cola deles também, de flecha. Beleza. Peraí. Mais um do time rosa foi eliminado. GG. Ah, é? Sim. Falta quanto? Falta acho mais dois só. Mano, eu vou atacar eles na flecha também. Sério, só vocês podem me atacar? Eu vou fazer a mesma coisa que eles... Aí, já toma, otário. Matou? Matei um já. GG. Deixa eu fazer bloco. E eu vou atacar por cima agora. Junto com aquele cara aí do nosso time. O cara tá nem me vendo, mano. Agora ele me viu, provavelmente. Ele tá nem ligando pra mim. Vem rápido, vem rápido. Eu tô indo, tô indo, tô indo. Vou fazer comida aqui. Nossa, calma, calma. Podia ter morrido muito frenético agora, mano. Nossa, velho. Minha mãe só não pode entrar no quarto agora. Por favor, mãe, não faça isso. Porque chegou visita aqui em casa. Não entra, por favor. Mas vambora, 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 vambora. Vambora, mãe. Não entra no quarto não, mãe. Você acha que eu não tenho arco, ou não, mãe? Você acha que eu não tenho arco? Boroca. Peraí. Já vai morrer. Esses caras de problema é demência mesmo. Boroquinha. Vem, Boroquinha. Ó, vai morrer. Eles estão no arco ainda? Ó, chegou. O cara do nosso time chegou. Pera, eles não estão se matando, mano. Eu mato, então. Não tem problema, não. Eles não estão se matando. Estão fazendo o quê? A festa do Oba-Oba aí? Meu Deus. Acabou o arco dele, eu acho, hein? Agora? Só acho que acabou o arco dele. Só segura a potência. Chegou. Que o papai chegou, parceiro. O papai chegou. Mamãe também, ó. Cheguei. GG? GG. GG, mano. Melhor partida de Egg Wars da história, cara. GG, velho. Épica, 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 épica. Galera, eu sei que vocês devem ter reclamado, ter se parado em dois vídeos, mas por favor, deixa os likes nos dois. Se você viu o primeiro e esqueceu de dar o like, vê o vídeo, por favor, tranquilo. E se inscreve no canal do Siri que vai estar na descrição. É isso aí. Um beijão pra vocês e... Valeu!